Então chama-se a carta da 37ª Jornada Internacional de Cinema da Bahia. 1. Prestigiar o cinema de autor considerando que o sistema de mercado já tem mecanismos suficientes de autossustentação e leis que beneficiam esse tipo de produção. 2. Empresas do Estado brasileiro só podem financiar filmes de autores independentes. 3. Que os filmes de mercado, entre aspas, busquem seus recursos na iniciativa privada. O cinema do Brasil deve ser considerado política de Estado e voltado para a educação e formação cultural do povo brasileiro. 3. Criação de carteira de financiamento para a produção de filmes de baixo orçamento para realizadores independentes com idoneidade e currículo comprovados. 4. A Agência Nacional de Cinema, a CINE, que tem por função legislar e fiscalizar as atividades audiovisuais brasileiras e o cinema estrangeiro no país, deve utilizar os novos 400 técnicos contratados para criar uma rede de distribuição nacional e latino-americana voltada para atender circuitos alternativos de exibição já existentes, tais como escolas, universidades, cineclubes, pontos de cultura, salas de exibição públicas ou privadas, festivais, TVs abertas, eu ou acabo e outros sistemas que venham a ser criados. 5. Fomentar a criação de salas de exibição em todas as cidades brasileiras, privilegiando-se as comunidades de baixa renda. 6. O Ministério da Educação deve adquirir filmes brasileiros para serem disponibilizados aos professores como auxílio pedagógico, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Criação das disciplinas de música, artes cênicas e audiovisuais nas escolas de ensino básico, fundamental e médio. 7. As TVs públicas existentes e as que forem criadas devem ser dirigidas por um colegiado e com um período de tempo determinado, tendo como objetivo principal fomentar uma rede terceirizada de produtores independentes para coprodução, aquisição e exibição de filmes e programas audiovisuais. 8. A reformatação da Lei Federal de Incentivo à Cultura deve apoiar única e exclusivamente pessoas físicas, produtores culturais independentes nas áreas de música, artes cênicas, literatura, artes plásticas e audiovisuais, impedindo que fundações vinculadas a bancos e empresas possam se utilizar desses recursos. 9. As comissões que selecionam filmes, incentivados por verbas públicas, devem ser formadas por especialistas do audiovisual. Os critérios para aprovação de projetos devem priorizar os autores com idoneidade e currículo comprovado e devem ser criadas carteiras específicas para estreantes. 10. Segura o desemprego e segura o previdência pública para artistas e técnicos do audiovisual brasileiro. Anistia e regulamentação urgente que assegure aos maiores de 60 anos todos os direitos e benefícios da Constituição Federal. 11. Toda a força aos cineclubes. 12. Toda a força aos festivais de cinema comprometidos com a cultura e o audiovisual brasileiro. A Jornada Internacional de Cinema da Bahia vem há 37 anos realizando trabalhos culturais, humanos e políticos e, portanto, deve ser preservada. 13. A memória cinematográfica tem que ser bem cuidada. 14. Cumprimento da lei do Burda imediatamente com sua regulamentação e fiscalização pela Ancine. Respeito a quem trabalha, banda larga para todos, tela e liberdade. Participante da 37ª Jornada de Cinema da Bahia, 16 de setembro de 2010. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá.